Fala, meu povo! Superfest na área, começando mais um vídeo. Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou bem também, galera. Sou o Igor. E hoje, meus queridos, hoje é dia que eu vim aqui buscar nossa GLA. Velho, eu ia falar GLA nova, né? Porque tá parecendo que é outro carro. Mas, irmão, pegamos o carro do Full Detail e eu vou falar com vocês. É de chocar o tanto que o trem ficou zero, galera. Tem uns detalhezinhos ali que apareceram, porque, velho, acabou que o carro tinha muita marquinha de pedrada. Carro preto, né, velho? Esse carro parece que ele rodava muito em estrada e nós vamos ter que resolver. Mas, velho, olha aí, galera. Olha a visão do carro, irmão. Você tá doido? Olha essa água aqui. Ah, deve ser porque lavou o motor. Tá escorrendo. Acho que ela tava parada aqui, ó. Aqui, ó. O que eu tô falando com vocês é isso aqui, ó. Tá vendo? Tipo uns piquezinhos. Eu fiz questão de pôr o carro aqui no sol, porque é no sol que entrega, né? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, isso aqui tudo é pedrado, tá vendo? Olha lá. Olha aqui. Tá vendo? Aí nós vamos ter que vir com a micro, com micro preenchimento, né? O rapaz, o rapaz lá que pintou para achar que ele faz esse trampo. Vamos vir aí com o micro preenchimento. É porque, tipo assim, fica parecendo que tá sujo, né? Olha lá. Fica parecendo que tem umas poeirinhas. Galera, mas que isso, velho? Olha a lata do carro. Olha isso aí. Olha isso aí. Hã? Você tá maluco, filho. E essa pintura, ela tem tipo uns flakes dourados no pigmento. Olha aí. Vocês estão conseguindo ver? Tipo dourado. É muito bonito, velho. É muito bonito. Olha aí. Tudo zero. Pedi pra bater um produto aqui embaixo também. Olha lá. Tudo filé. Aí. Galera, o carro é zero demais. E as caixas de roda. Bom, o que foi feito aqui? Foi feito uma correção geral da pintura, né? Ah, galera. Esse aqui, ó. Eu vou instalar hoje, tá? Já tá lá em casa. Só aguardando mesmo pra instalar. Comprei. Então, chegar lá em casa, vamos instalar esse aí de uma vez. Foi feita a correção da pintura aí, né? Toda. Tirando todos os... Olha lá. Vocês lembram como é que tava esse capô? Confere aí pra nós. Olha aí. Não tem um holograma mais. Escapô nem brilhava, velho. Escapô, você olhava assim, você só via holograma. Só vocês assistiram o vídeo aí que a gente fez. O dia que foi deixar ela lá. Olha lá. Fizemos o polimento do farol também. Tá vendo? Olha lá. Obviamente, eu puli só esse. Porque esse aqui, a lente é nova. Aí eu não quis mexer nele. Então, nós pulimos só esse aqui pra dar uma igualada, né? E ficou bonito demais, na minha opinião. Ficou certinho. Igual tem que ser. Demos esse trato, né? Esse full detail. Nela toda. Lavamos cada cantinho aí. Isso aqui tava tudo sujo. Mostrar pra vocês ali o motor. Calma que eu já vou mostrar aqui dentro. Fizemos um full detail nela. Olha lá, velho, pensa num banco branco. Mas branco. Aí. Full detail nela. Inteirinha. Aí. Olha o tanto que o carro é zero, galera. É, aqui ficou uns gatinhos aqui, ó. Deleza ter ficado melhor. Eu não gosto muito desse produto que eles batem aqui. É tipo um verniz que eles batem. Ele é toque seco, sabe? Não gruda sujeira, não. Mas sei lá, lá pra você ficar brigando. Eu não gosto, não. Eu esqueci de pedir ele pra eu não bater. Vacilei. Mas, velho, olha aí. Vocês lembram como é que tava isso aqui? Olha como é que ficou o motor do carro, irmão. Você tá maluco. É outra parada, né, galera? É outra parada. Isso aqui tava tudo vermelho. Tudo zoado, velho. Né? Olha lá. Já parou de escorrer, tá vendo? E a caixa de roda? Zero ou não? Top, né? Bom. Full detail. Interno aqui também. Olha aqui. Isso aqui tava tudo preto. Tudo pretinho. De sujeira. Olha lá. Isso aqui tava tudo zoado. Tudo cheio de sujeira mesmo, sabe? Volantezinho. Aí. Fosquinho de novo. Nossa, só de pegar aqui, velho. Olha só. Só de tirar ela. Tiquinho que eu andei com ela já sujou. Nossa senhora. É difícil, né? É. Como se diz, né? Essa tá com umas bolinhas por causa da película. Não, velho. Eu tô aqui com esse negócio ligado aqui à toa. Olha lá. Ela tem uma película. Tá vendo? Aí tá tipo umas bolhazinhas. Não é sujeira, não. É. É isso aí. Olha só os bancos. Esse aqui tava pretinho, velho. Olha isso aí. Os bancos desse carro são muito bonitos, né, galera? Aí. Ó. Você tá maluco. Nossa, esse carro é bonito demais. Mas é agora, mais do que nunca, que tá pedindo um aquário nesses vidros, hein, velho. Tô achando que na hora que eu chegar... Aí, esse aqui tá errado, ó. Esse cinto aqui. Eu tô achando que na hora que eu chegar de viagem com esse carro, eu vou arrancar esse seu filme, viu? Só não vou arrancar antes porque o pessoal vai sofrer demais, né? Porque nós vamos pra praia e aí vai pegar calor demais. Olha o que esses bancos viraram, irmão. Olha isso aí. Ficou muito clarinho, né, galera? Olha isso, que coisa linda. Branco neve mesmo, branco gelo. Top demais. Eu tô olhando tudo aqui com vocês, tá, galera? Peguei o carro lá, nem olhei nada e já fui saindo. Porque eu tô super, hiper, mega atrasado. É, ele não aspirou aqui, não. Esse aqui ele não aspirou, não. Tu super, hiper, mega atrasado. Então, nem conferi o carro. Aqui tava sujo, limpou, né? É, mas isso aqui ele esqueceu de limpar, olha só. É, mas é isso. Vou cortar a mala aqui, eu vou ter que dar uma melhorada nele depois. Ficou sem pressão. Tô vendo aqui essa parte aqui. Filé. É isso aí. Tô achando esse negócio aqui meio escuro, essa parte de tecido, mas eu acho que é porque tá meio úmido ainda. E essa parte aqui também. É isso aí. Ó, esse teto é bonito, né, galera? Olha esse teto. Você tá doido. O carro é muito chique, viu, galera? E eu tô indo fazer um upgrade nela agora. Por isso que eu tô atrasado, porque o rapaz já tá me esperando lá. Só parei aqui rapidinho pra mostrar pra vocês aí como é que ela ficou. Olha essa frente, irmão. Olha isso aí. Cê tá maluco. Coisa de doido, né, galera? Frentinha montada. Eu vou vir com um revitalizador de plástico aqui nesses negócios, ó. Porque de tanto polimento o produto vai caindo e ele ficou meio russo, tá vendo? Porque ele tá meio, meio zoadinho. Então eu vou dar um ground nesses. É, agora eu vou ter que pôr minha mão agora, né? Como se diz. Fazer os ajustes agora no carro. Então eu vou ter que dar um ground nesses cubos também. Jornar uma tintinha deles. Né? Porque esse aqui, galera, esse é o carro que eu vou deixar ele impecável, tá? Vou deixar ele impecável. Minha meta é zerar esse carro todo. Olha como é que a pintura dessas rodas são bonitas. Um preto acetinado. Ele é tipo um cinza, né, mais ou menos. Mas é um preto acetinado. Depois eu vou ter que vir com palitinho de dente aqui, ó. Isso aqui é a marca, é massa. Quer ver, ó? Olha lá. Olha lá. Aí sai tudo, tá vendo? Ó. Ó, a pintura desse carro é sensacional, velho. Olha isso aí. Olha isso aí. Ó. E a lata ficou ardendo, tá? Ó. A lata, galera. Cê tá maluco. Que trem bonito, velho. Que trem chique esse carro, velho. Cê tá doido. Ah, é... O vidro aqui que eu arranhei. Ó lá. Já combinei com resende. Assim que eu chegar de viagem, ele vai fazer o polimento nele pra nós. Então, vamos zerar esse vidro aí. Deixar ele igual tem que ser. Igual os outros, né? Era zero. E aí, acabei vacilando aí na hora de tirar uns negócios que estavam ali. Arranhei o vidro, né? Mas, vamos resolver isso aí. Bom, o que que tá faltando nesse carro agora pra ele ficar completo? É só o arquinho aqui, que eu já falei. Já tá na mão. É só instalar ele. Já tá no jeitinho lá de colar ele aí. E é isso, velho. Aí, vou fazer o upgrade ali agora, que vocês vão ver em outro vídeo. E é isso. Pronto pra viajar. Viaja daqui dois dias. Só abastecer agora e ir. Ah, eu tenho que passar lá e pegar a bateria também, que tá carregando. A bateria auxiliar, a bateria do start-stop. E vamos instalar ela ali. Quer ver, ó? Mostrar pra vocês ali. Vai dar até uma falha ali. De bateria auxiliar. É isso que tá faltando. E aí, fazendo isso, acabou. Passou o laço. Ah lá, ele nem tá funcionando o start-stop. Tá vendo? Eu tô tendo que enfiar a chave. Porque a bateria tá acabando. Tá acabando, não é? Tá sem a bateria mesmo, né? Ah lá. Daqui a pouco ele vai dar a falha, ó. Quer ver? Ui. Ah lá. É isso aí, ó. Bateria. Ele demora um pouquinho. Mas é isso aí. Vamos resolver isso daqui a pouquinho, beleza? Bom, velho. Então, é isso aí que foi o trampo dessa vez. O carrinho ficou impecável. Igual eu falei, ficou uns detalhezinhos pra trás ainda. Mas isso é tudo coisa que eu vou resolver em breve, tá? Infelizmente, não vai dar tempo mesmo de resolver tudo agora. Porque eu tô com viagem marcada. Mas assim que eu chegar de viagem, a gente volta a mexer nela. Curtir um pouquinho também. Dar uma descansada, que eu tô precisando. Passando muita raiva esses dias. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa nos comentários se vocês notaram a diferença pelo vídeo. Eu nunca sei se vocês conseguem perceber claramente a diferença. Mas eu acho que deu, né? Então, deixa aí nos comentários. Eu quero saber. Escreve-se no canal. Nós temos dois vídeos por dia. Uma hora da tarde, oito horas da noite, todos os dias. Conto muito com vocês. E aguardo vocês pro próximo vídeo daqui a pouquinho. Tamo junto. Valeu. É nóis.